A Grife Glamour fez pit stop por Americana com noite vibrante no espaço Leblanc. Multidão de festeiros e muita animação. Sem palavras, um sentimento que não tem valor o que comprar isso. É um desafio, né? Porque toda a glamour que tem sempre está bem cheia, pessoas bonitas, então é um grande desafio. Nem eu esperava esse público e fico surpreso e contente. Essa marca Glamour é uma marca muito famosa no estado de São Paulo. Então foi um trabalho, levamos 70 dias para planejar essa festa aqui. Mas se você for ver, a festa está linda, o lugar está lindo, bastante pessoas, pessoal curtindo, uma vibe muito bacana. Se você for ver, a festa está linda, o lugar está linda, o lugar está linda, o lugar está linda, o lugar está linda. Tchau! Obrigado.